Olá, pessoal! Vamos fazer a Side Quest Querendo ou não Ah, acho que dá um dinheiro, né? Acho que dá um aqué Era pra fazer o que mesmo, bicho? Ah, acho que era pra botar... A garrafa, não é? Não Achar alguma coisa, olha Achei Achei Aí, agora tem... Outra ali É isso aqui que eu acho que é pra botar a garrafa A mensagem na garrafa Entendeu? Eu vou botar a garrafa Eu vou botar a garrafa Sim Onde está? Onde está? Eu vou botar a garrafa Ui, nossa! 2070 Haja a grana Eu vou botar a garrafa Eu vou botar a garrafa Eu vou botar a garrafa Além de terrestre Vamos lá Vamos lá No caso, geralmente era Viagem Marítima E depois voadora Eu vou botar a garrafa Eu não sei se viagem voadora vai ser pássaro aqui não Ou tipo, eu posso simplesmente... Querem ir pra lá e pra cá, sabe? Onde está eu? Onde está eu? Onde está eu? Onde está eu? Alguém? Alguém? Onde está eu? Vamos manifestar É acertar Onde está eu? É o ... Que peso音 predicamento de? Não designated Ou setem ile Pode estar. O que eu tenho que pegar. Quer entrar para cima? Aqui em cima, olha. Ai, resiste muito, graças a Deus. Não existe, não existe, não existe. O que está que está acontecendo? Obrigado, eu vou fazer isso. Fique com o tom do chão. Boa noite. Eu sinto uma perda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele é imune o quê? Parece que ele é imune elemental. Qualquer coisa elemental. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que horror ele deu o summon habits Pode sair, né? 3 Pode sair, né? Imune Negativo Ah! É elemental O que é isso? 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 Ganhei um negócio, eu posso ir lá no minicolor depois. Ele é muito burro, cara. O que é isso? Só não botei com a água. O que é isso? O que é isso? O que é isso? do pastor aí os inimigos level 54 que delícia agora essas minhas antigas tudo level muito alto não aguento o sacio e somo e aí e aí e vamos ver quem quer para cá e aí oi esse aqui é do nome e nome ela fala Itadakimasu que pegando comida é dinheiro é muito burra O que é isso? O que vem? Tá com isso. O que vem? Só que vem. O que vem? Pois é. Só que vem. Essaoui uma coisa. Ai meu Deus do Céu. Como é que é isso aqui? Uma criança. Bickle, por favor. Olha aqui onde está rolando a site flash. Que que que. Tchau. Tchau. Ah, não conseguiu ver pelo mapa aqui. Hummm, do vento. Então se eu conseguir os menorzinhos, né? Não sei se não disse, eu vou. Vamos lá. Uuuu. Tchau. 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 Porra, Huma. Toma Toma Agora vai Tem turmo Toma 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí e tentar subir de novo porque tem coisa lá para a gente não pegou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por que esses mapas são tão grande gente todos eles todos esses mapas E aí É? A uma prisa ou lampe? Ä e aí E aí Parabéns. Onde vamos lá? Isso está bem rápido. Um pouco. Tenho a atenção. Vamos lá. Nesse lugar. Você está aqui? Para ir para o Dettie, você não tem que ir para o Minami. Vamos voltar. É tudo isso. Eles fizeram uma cutscene para falar se eles querem falar errado. Vamos lá. Vamos liberar aquela parte do mapa. A gente já está aqui mesmo. A gente não dá muito. Oi. Não, obrigado. Estou bem. Leva-se com até um e quero. Espera aí. Vai lá. Vamos 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 lá. Hum... Vamos lá, é pra cá, tá aqui, né, tá bom? Onde? 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 Não, não é, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Temos que se preocupar. Não, não é. Não, não é. Eu não. Eu não. Não. Eu. 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 Ah, mas... Que isso? Ah, é especialmente do Val, puta que me pariu Sacaragem Queria alguma coisa mais interessante Bom Então vamos botar um Spiralizer Isso aqui, porque já que ele é o nosso tanque, ele vai durar um pouquinho mais Agora metendo esse cookie E aí O que é isso? Eu sou o Capitão Obrigado Estou pensando em casa Já. Eu passei a mão Eu passei a mão Vamos jogar aqui Não. Aí seria Xenoblade Xenoblade você pode jogar de qualquer lugar Você vai se prever que é de outra história Não O foco dela é magia? Será que dá para dar? Meu Deus do céu! Que confundo? Deixa ver se tem inimigo para cá, dá um tanto. Uma katana por Morley. Mas ele não está usando katana agora. Vamos lá. Ah! 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 Eu tenho o seu, está apanhando... O que é isso? Obrigado por assistir! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver aqui o que tem para cá Cara, deixa eu ver aqui se dá para pegar mais coisa aqui com eles Já dá para pegar mais coisa aqui O que é isso? Eu acho que vai para o seu coração Eu acho que vou upando tudo devagar O que é isso? Agora, se você puder fazer o poder do Jhin? Sim, vamos ver o poder do Jhin. Vamos fazer o que? Quando tinha um grande rato, o景色 mudou. O景色 é um lugar que você gostou do que você gostou do seu caminho. Hina, você viu que você me enganou. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ahhhh Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, vamos testar um negocinho rapidinho. Ataque e defesa mais 15%, mais de ataque, mais de defesa. Pegar, porque mesmo assim, cara, são os chefes que estão ali. Eu acho que está ali meu... Magic, ataque e ataque, eu vou deixar esse. O Strength eu vou trocar para o ataque e defesa. Eu vou botar aqui ataque, mas ataque não. Então, eu vou botar isso aqui só para tê-lo. Apesar de quê? Magic, ataque. Não, qual é o do HP? Tá. Aqui o Strength eu troco pelo... Magic, ataque. Pronto. E eu trocar os chefões pelo negócio. Vamos lá, vamos pedir depois que eles... Vamos lá. 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 Vamos lá.